O deserto de Atacama Que é San Pedro de Atacama Não tem aeroporto em San Pedro de Atacama A cidade mais próxima que tem aeroporto é Calama A gente optou porque estava saindo mais barato Inclusive é uma opção para você dar uma olhada O que é mais econômico, não é? É você ir do Brasil para Santiago Que normalmente tem muitas promoções E depois você pega um voo de Santiago para Calama E depois de Calama para San Pedro de Atacama Você pega um transfer Mas é isso, vamos lá Daqui a pouquinho sai o nosso voo para a Sunson Chegamos aqui no aeroporto de Assumpção, no Paraguai O aeroporto parece ser bem pequenininho Mas são umas lojinhas legais Ainda quero voltar nesse país Chama a gente, Paraguai Chama a gente para vir vlogar aqui Chegar agora para a segunda parte da viagem Vamos para Santiago Chegamos aqui no aeroporto de Santiago E nossa, está muito cheio Está muito cheio esse aeroporto Não sei o que está acontecendo aqui na cidade Mas tem muita gente no aeroporto Tem fila para tudo Fila para comer A gente demorou uns 50 minutos para vir na sua comida Depois a gente inventou de pegar um Dunkin' Dunn Eu disse, cara Foi uma meia hora na fila Para pegar, para pagar E depois mais uns 20 minutos Para você pegar o negócio E aí não tinha água Eu paguei a água Não tinha água E veio uma coca Tipo sem gás Enfim Cansado Desde as quatro da manhã também Acordado Já são umas quatro da tarde Já quase quatro da tarde Então começa a bater o cansaço Mas vai valer a pena Né gente Daqui a pouco a gente está lá em Calama Isso é o que importa Chegamos em Calama Finalmente Nossa gente Esse voo da Sky É muito apertado os assentos Meu Deus Enfim Chegamos em Calama Ainda falta um pouquinho Para São Pedro de Atacama Mas agora a gente está indo encontrar Nosso transfer Nossa, o aeroporto Super bonitinho Já são oito e pouco da noite Cara Um pôr do sol sensacional Está rolando lá fora Chegamos aqui no hotel E a ideia A ideia era ir lá na rua Caracoles E ainda comer alguma coisinha Já dar uma olhada Mas cara A gente está muito cansado Muito cansado A gente chegou aqui Em São Pedro de Atacama Era onze da noite A gente saiu lá de São Paulo Quatro da manhã Então Meu A gente vai aqui já deitar Está friozinho Está friozinho aqui A noite A noite esfria E por isso que já estou até de torto Mas a gente vai dormir agora Amanhã a gente vai fazer o primeiro passeio Lá para as lagunas escondidas Tchau Essa aqui é bem difícil de ver pessoal A raponcinha Essas são chias E dois tipos de raposa Que podemos ver aqui A raposa xia Que é aquela que você está vendo aí É a menor do tamanho É bem pequenina E a outra que podemos ver Na cordilha de Girosandes É o Licalo Pesculpeu Bom dia pessoal Começando aqui o dia já Aqui no primeiro ponto Do primeiro passeio Ontem a gente dormiu rápido Estava cansado Só para falar Não sei se eu já comentei A gente está fazendo os passeios Com a Flávia Beer Que cara É uma das melhores empresas Aqui da região É atendimento todo em português O guia fala em português A Flávia fala em português Então é uma ótima opção Para você ter que desenvolver O seu portunhol Menos A gente vai dar uma caminhada Por aqui Mas olha só esse visual Gente Sensacional né Tem um ônibus abandonado Ali no fim Que a gente vai chegar lá Daqui a pouco Vamos dar uma volta aqui Mas o nome desse passeio É Lagunas Escondidas A gente tem essa primeira parada Que a gente vai tomar um café E depois a gente vai Para as lagunas em si Bom, essa é a primeira parada Do passeio das Lagunas Escondidas A gente deu uma volta aqui O que é ali que a gente andou Vini? Era uma antiga mineradora de sal A Vini está aí viu Só eu que estou falando Por enquanto Ela está meio gripadinha Então a gente passa Por uma antiga mineradora de sal Tem bastante sal assim Na terra do deserto Bem bonito A gente chega aqui No ônibus abandonado Onde vocês já viram Toma um café da manhã Primeira parada Bem legal A gente vai seguir Para as lagunas Chegamos aqui Nas Lagunas Escondidas Viemos caminhando Percorrendo Conhecendo todas as lagunas Só duas delas A gente pode na verdade Mergulhar E aí agora Todo mundo recebeu Esse roupão Nós estamos caminhando De volta Para mergulhar Na primeira lagoa E aí sim A gente vai almoçar Gente vocês viram Esse acidente Que a gente acabou De mostrar para vocês Muita loucura Foi um pneu Que furou E simplesmente Descontrolou O caminhão Que capotou No meio da estrada Então a gente já ouve Um relato de pessoal Que faz por conta própria Os passeios Alunos 4x4 Tem que tomar cuidado Nessas estradas Inclusive a gente viu Bastante né Lá nas lagunas escondidas Tinha bastante gente Que estava por conta própria Acho que alugou o carro Ele deu Fura com muita frequência Também a gente viu né Sim sim A gente viu uns dois carros Que furou o pneu E da outra vez Que o Fabiano Veio também para cá Em outro passeio Não foi esse que a gente fez Também quebrou o carro Então se você for vir Por conta própria Tome cuidado Venha com segurança Devagarzinho Que você chegue com tranquilidade Enfim Depois disso Nós chegamos do passeio Fomos para o nosso hotel A gente estava Extremamente cheio de sal Então a gente teve Que tomar um bom ban E viemos aqui para Caracoles Que é a rua principal Aqui onde ficam os comércios Os restaurantes As lojinhas de artesanato Inclusive fica a dica aí para você Se você for buscar um hotel Para se hospedar Busca a próxima Caracoles Porque daí você sempre vai ter uma opção Para estar passeando no centro Se alimentar Próximo ao seu hotel E pertinho da Caracoles Fica a Flávia de Expediciones Que é com quem a gente está fazendo Todos os nossos passeios A gente deu uma passadinha agora Na agência Para assinar uns últimos termos Porque a gente tinha agendado Tudo lá do Brasil Mas você pode agendar aqui Diretamente com eles também E agora a gente vai Curtir um pouco a Caracoles Vamos ver algum lugar para comer E espero que o show Vai estar começando a dar uns pingos E a gente precisa Que não chove Para o day No nosso passeio amanhã, né? Ah, e deixa eu só falar Que eu fiz esse compromisso com o pessoal Esse passeio para as lagunas escondidas Custou 90 mil pesos Vou falar em pesos Daí você converte aí, né? Dependendo da época Que você for viajar 90 mil pesos 90 mil pesos Eles pegam no hotel Entre 8 e 8 e meia E o passeio acaba Às 15 horas Às 15 horas Almoço e café incluído Como vocês viram É um diferencial da Flávia Bia É tudo muito bonitinho Tudo limpinho Bem arrumado Comidinha gostosa Então vale muito a pena Estamos aqui no Adobe Que é um dos principais restaurantes Aqui de São Pedro de Atacama Pelo que a gente leu Tem ótimas indicações Viemos aqui conferir Morrer de fome Nossa, como deu fome O passeio de hoje E assim que a gente sentou Já veio aqui Um pãozinho bonitinho Uma vinagretezinha E agora a gente vai escolher O que a gente vai comer Gente, olha esse peto que a gente pediu Cara, uma montanha Não é só batata não Aqui embaixo da batata Que ainda não apareceu Aqui a gente não começou a comer Tem lomos Que são filézinhos De carne Tem poio também Tem champignon, né Vini? O que é poio? Ah, o que é poio? Frango Enfim Carne, frango Cogumelos E batatas Cebolas também Aqui a parte Caramelizada Uma delícia Gente, que pretão, hein? Muito boa, cara Vamos ver se está tão gostoso Ah, e deixa eu só falar uma coisa Também que eu estou tão vermelho Eu não passei para o solar de manhã Então é muito sol Então eu estou queimando Que nem um pimentão Mas tudo bem Amanhã eu passo Mesmo eu tendo avisado Para passar 700 mil vezes Ele não quis passar Como sempre Ok Quem já viu aqui O vlog de Bonito Que ele também se recusou A passar repelente E depois ele passou É, eu às vezes não penso E depois me arrependo Faz parte, né? Deixa eu comer E depois me arrependo 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 E depois me arrependo